Joel Barros enfatizou a importância do projeto de Gamboesa e Ponte Sul, que se encontra em fase inicial de implementação. Em declarações, Barros destacou que o projeto abrangerá a preparação de 110 hectares de terras para cultivo agrícola, além da construção de uma unidade de dessalinização de água do mar. Estas iniciativas são partes integrantes de um programa financiado pela Hungria com um investimento total de 30 milhões de dólares, focado na mobilização de água para irrigação. Porto Novo foi selecionado como município piloto para este programa, que pretende não só expandir a capacidade agrícola da região, mas também criar empregos diretos e indiretos para os jovens locais. Atualmente, o município já beneficia de diversos projetos hidroagrícolas, abrangendo mais de 60 hectares de terras e beneficiando 270 famílias. O projeto Hidroagrícola não apenas visa aumentar a produção agrícola local, mas também fortalecer a economia da região, oferecendo uma oportunidade única para que os jovens se envolvam diretamente no setor agrícola, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. Obrigado. 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 Obrigado.